Atenção, quem é que tá comigo? Capitão Felipe? Parece que um funcionário, atenção, funcionário da Enel, acabou sendo morto a tiros, né? Eu não sei se ele foi mexendo uma afiação e acabaram atirando nesse funcionário que foi morto a tiros. Não se sabe ainda a motivação do crime, mas o Capitão Felipe me dá os primeiros detalhes de como aconteceu, o funcionário da Enel mesmo que foi morto e se o sujeito que atirou, o assassino, foi localizado, a polícia tá atrás ainda. Pois tá, o Capitão Felipe. Boa tarde, Datena. Sim, nós temos algumas informações acerca dessa ocorrência. Foi por volta das 14 horas, realmente aí na Avenida São Miguel, perto, próximo ao Poço do Corinthians. As informações que nós obtivemos foi que o funcionário estava numa ação de corte de energia. E aí, por motivos a serem esclarecidos, acabou ocorrendo um desentendimento entre ele e uma pessoa ligada a esse local, que em determinado momento acabou indo atrás dele e acabou efetando um disparo de arma de fogo, que atingiu na região da Axila. Esse funcionário foi socorrido, acabou sendo socorrido, né? Infelizmente faleceu no hospital e a pessoa que efetou o disparo aí acabou sendo preso, identificado pela Polícia Militar e preso. É o que nós temos de informação até o momento. Quer dizer, só um detalhe, né? Se a Enel é uma péssima empresa, eu acho que é, na minha opinião é, não devia estar nunca no estado de São Paulo. Eu acho que nunca devia ter vindo pra cá. A Eletropaulo já era ruim, essa Enel é pior. Lá em Goiás foi expulsa de lá. É uma empresa de capital italiano, nem empresa brasileira é. De capital italiano, entendeu? Principalmente capital italiano. Agora, o funcionário não tem nada a ver com corte de energia. Quem manda o cara cortar são os diretores da empresa. O funcionário vai lá cortar e, de repente, leva um tiro por causa disso. Morre, dá uma de holandês, paga pelo que não fez. Entendeu? Então, é muito grave essa situação. Essa empresa tem que tomar cuidado. Nós estamos passando por uma situação difícil. Hoje, as pessoas estão com os ânimos exaltados. Nada justifica um crime de homicídio como esse. O covarde que atirou tem que ser preso, mesmo porque, repito, o funcionário estava cumprindo ordens, né? De uma empresa que eu acho que administra muito mal a questão da energia elétrica aqui em São Paulo. Não sei porque o Tarciso já não quebrou esse contrato. Ou o Ministério Público deveria já ter quebrado esse contrato com essa Enel. Afinal, mais um funcionário morto, mas ele não estava lá porque ele queria. Ele foi lá porque mandaram. Ele cortou a luz e levou bala, provavelmente por causa disso, mas isso é investigação da Polícia Civil. Foi preso o cidadão que atirou desse funcionário da Enel, que morreu porque foi cortar a energia. Felipe, algo mais, Felipe? Olha, Latena, por enquanto é o que nós temos de informação. Tá bem.